Você sabe como surgiu a Medalha Milagrosa? Quem a idealizou? Esta medalha foi encomendada pela própria Santíssima Virgem a uma religiosa que viveu na França no século XIX, Santa Catarina Labourée. Catarina nasceu na pequena cidade de Phan-le-Muthiers. Aos nove anos de idade, ela perdeu sua mãe. Ao saber da terrível notícia, a pequena Catarina abraça uma imagem de Nossa Senhora e lhe diz Tomai vós o lugar de minha mãe. Aos doze anos, Catarina tornou-se a principal colaboradora do pai, ajudando-nos a fazer os domésticos, cuidando de sua irmã mais nova, chamada Tonine. Para assistir à missa, percorre uma longa distância a pé, até a igreja do povoado de Phan-le-Muthiers. Certa noite, ela sonha estar na igreja. Um sacerdote entra e pede que se aproxime. Catarina, receosa, se afasta. O padre então lhe diz Hoje você foge, mas um dia se sentirá feliz em vir até mim. Deus tem desígnios a teu respeito. Ao acordar daquele sonho misterioso, a pequena Catarina sente que algo de bom está por vir. Somente aos dezoito anos, Catarina vai aprender a ler e a escrever numa localidade próxima do povoado. Um dia, sua prima lhe conduz até o convento das Irmãs da Caridade. Ao chegar, é tomada de uma enorme surpresa. Na parede, ela vê num quadro a representação do mesmo sacerdote do sonho. Quem é ele? Pergunta cheia de espanto. É nosso pai e fundador, São Vicente de Paulo, responde a freira. A partir desse momento, Catarina entende que Deus queria dela que se tornasse Irmã da Caridade. Porém, seu pai se opõe. Manda a Paris para trabalhar como garçonete num restaurante para operários. Somente aos 23 anos que Catarina obtém autorização para entrar no convento. Mas foi rejeitada por não ser suficientemente instruída. Catarina volta a estudar. E só quatro anos mais tarde, com 27 anos, ela consegue ingressar no convento da Riedbach. Onde vai iniciar seu noviciado como Irmã da Caridade. É neste mesmo lugar que a Santíssima Virgem, mais tarde, vem lhe visitar. Na noite de 18 de julho de 1830, Catarina acorda com uma voz infantil que a chamava. Minha irmã, minha irmã, minha irmã. Um menino cheio de luz está ali, aos pés de sua cama. Levanta-se. A Santíssima Virgem vos espera, continuou ele. Era seu anjo da guarda. Ela o segue até a capela. E ali, perto do altar, está Nossa Senhora sentada numa cadeira. Catarina se ajoelha junto dela. Apoie a sua mão sobre os joelhos da Santíssima Virgem. Nesta noite, Nossa Senhora lhe revela as revoluções que se abateriam sobre a França naquele mesmo ano e no futuro. Catarina conta tudo ao seu confessor, o Padre Aladeu, que não se convence. Mas pouco depois, uma revolução destrona o rei Carlos X. O Padre Aladeu fica impressionado. No dia 27 de novembro, Catarina está rezando na igreja com as outras irmãs. Nossa Senhora aparece de novo. Somente Catarina pode vê-la. Desta vez, a Santíssima Virgem está com um globo nas mãos que representa o mundo e anéis que irradiam fachos de luz. Nossa Senhora lhe diz. Os raios de luz são símbolo das graças que derramam sobre quem as pede. Depois disso, o globo desaparece. A Santíssima Virgem abaixa os braços e em torno dela forma-se um quadro ovalado em forma de medalha. E aparecem escritas em ouro as palavras. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A medalha se vira e aparece no verso uma cruz sobre a letra M. Embaixo, os dois corações, de Jesus e o de Maria. Uma voz diz a Catarina. Fazei cunhar uma medalha conforme este modelo. As pessoas que a portarem no pescoço, com piedade, receberão grandes graças. O Padre Aladeu não acredita no relato de Catarina. Em dezembro, Nossa Senhora insiste na confecção da medalha. Catarina obtém autorização para falar com o arcebispo de Paris, Monsenhor Kellen, que autoriza a confecção da medalha, mas exige que não mencione as aparições. Foram feitas duas mil medalhas e distribuída entre as irmãs da caridade. Ao mesmo tempo, uma epidemia de cólera afeta Paris, deixando 20 mil mortos em pouco tempo. As irmãs da caridade distribuem as medalhas recebidas aos doentes. E eis que os primeiros milagres acontecem. Os enfermos que recebem as medalhas ficam curados. Por toda a cidade se podia ouvir. A medalha é milagrosa. Daí vem o nome que leva até hoje. Mas o principal milagre é o afervoramento da fé nos corações das pessoas. Nas missas dominicais, as igrejas estão cheias novamente. Dá-se uma grande renovação na devoção mariana. A notícia se espalha pelo mundo. Em alguns anos, mais de um milhão de medalhas foram cunhadas. Apesar da crescente repercussão, Catarina se mantém no convento da Rede Baque, recolhida em silêncio, em oração. No dia 13 de dezembro de 1876, tendo então 67 anos, Catarina entrega sua alma a Deus, com a certeza de que sua missão estava cumprida. A medalha milagrosa passa então a ser distribuída oficialmente pela igreja, sobre a proteção da Santíssima Virgem para o mundo inteiro. Vamos nós também, a exemplo de Santa Catarina, difundir a devoção à Nossa Senhora das Graças, usando com piedade todos os dias a medalha milagrosa e distribuindo-a a nossos irmãos na fé. Que a Santíssima Virgem te ilumine com sua graça e te faça crescer cada vez mais no amor a Deus nosso Senhor. Amém. 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 Amém.